Olá, meu amigo, meu irmão. Mais uma vez estamos aqui, em mais uma semana, caminhando pelos frutos do Espírito. E hoje nós vamos estar falando sobre a benignidade, ou, se você preferir, a amabilidade. Seria a capacidade de sermos amáveis. Amáveis nos nossos relacionamentos, amáveis nas nossas palavras, amáveis nas nossas atitudes, amáveis em saber lidar e saber falar com o outro. Que bom seria se nós desenvolvêssemos mais, se esse fruto estivesse mais na nossa vida todo dia. Eu fico imaginando que isso podia mudar a humanidade. Se ao comprar um pão pela manhã, você encontrasse ali um padeiro amável. Se ao entrar numa van, num ônibus, você encontrasse ali um motorista amável. Se você pudesse, então, chegar no seu trabalho e sempre conviver com pessoas amáveis. Eu acredito que os nossos dias seriam diferentes, mas, normalmente, o que nós encontramos são pessoas justamente ao contrário. Pessoas que estão chateadas, pessoas que estão aborrecidas e, muitas das vezes, derramam em nós tudo isso. E eu fico pensando, por que que, às vezes, até mesmo nós, os cristãos, não conseguimos ser amáveis com as pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos capacita a isso. Que um dos frutos do Espírito é justamente isso, a amabilidade. Ou seja, a capacidade que você e eu temos em ser amáveis. Mas, muitas das vezes, nós não fazemos com que isso aconteça. Não permitimos que isso se torne uma realidade. Infelizmente, nós permitimos mais que a nossa velha natureza, que é uma natureza crítica, que é uma natureza de rancor, muitas vezes de inveja, prevaleça. E nós deixamos de ser amáveis. Deveríamos ser mais amáveis ao chegar dentro da nossa casa, sermos amáveis com os nossos entes queridos. Ao chegarmos na igreja, sermos amáveis com os nossos irmãos. Proferimos palavras de bênção, palavras que vão edificar em suas vidas. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. Não permitimos que este fruto do Espírito seja exercitado na nossa vida. Olha bem, Deus te capacita para isso, para ser amável. Mas, talvez você fale, ah, pastor, mas as pessoas são tão duras. Muitas vezes recebemos palavras duras. Sim, isso é verdade. Mas, não quer dizer que você tenha que responder da mesma forma. Entenda bem. Alguém pode ter te tratado de uma forma ruim. Pode ter tratado de você com uma forma dura. Eu ouvi uma vez alguém dizer que nós damos o que temos. Então, muitas das vezes, aquela pessoa, o que ela tem dentro dela é isso mesmo, é rancor, é tristeza, é mágoa. Mas, não deve ser esse o seu procedimento. Principalmente, você que está me ouvindo, se você teve uma experiência de salvação em Cristo Jesus, se o Espírito de Deus habita em você, a Bíblia diz que você pode ser amável. Porque é um dos frutos do Espírito, ser amável. Um dia desse, eu estava vendo uma mensagem que recebi pelo WhatsApp, muito interessante, que falava sobre o caminhão do lixo, em que Arnaldo Jabô estava dentro de um táxi, e aí o motorista do táxi estava conduzindo aquele carro, e, em determinado momento, ele recebeu uma fechada. E aí ele foi, afastou o carro para o lado, aí o motorista do outro carro começou a xingar, esbravejar, e simplesmente o motorista do táxi foi, fez um aceno para ele, pediu desculpa e continuou naquela jornada. E aí o jornalista ficou indignado até com aquilo e falou, mas esse cara quase nos mata, esse cara jogou o carro em cima da gente, você trata ele dessa forma? E aí ele disse o seguinte, cada pessoa dá o que tem. Provavelmente esse cara está aborrecido, chateado com alguma coisa, e por isso procedeu dessa forma. Eu comparo pessoas assim como um caminhão de lixo. Você pode pegar o lixo e jogar em qualquer lugar, ou você pode recolher aquele lixo ali e levar para o lugar certo. E ele disse, quando nós recolhemos os lixos que as pessoas jogam, e não jogamos de volta para ela, e levamos para o lugar certo, nós estamos fazendo o que é correto, não jogar lixo em ninguém. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo isso para a igreja de Corinto, eu penso justamente nessa situação. Talvez alguém vai jogar lixo em você durante esse dia. Talvez alguém vai jogar lixo em você essa semana. Não retorne aquele lixo para ela. Pegue aquele lixo ali, bote ele no lugar certo. Não leve ele de volta para aquela pessoa, porque isso não vai levar em nada. Ser amável é justamente isso. Não estou dizendo que você vai receber sempre isso. As pessoas vão ser sempre amáveis com você, vão estar sempre cortesas. Não. Provavelmente você vai encontrar nessa semana alguém que vai te tratar de uma forma dura. Mas talvez aquela pessoa está fazendo aquilo que ela tem. Talvez ela só tenha aquilo para dar. Se você tem algo mais, se você tem o Espírito de Deus dentro de você, se você é salvo e remido pelo sangue de Jesus, dá a ele aquilo que ele não tem ainda. Mostre-se amável com ele, mostre-se amável com ela. Mostre a diferença. Ser amável com as pessoas é possível para aqueles que já teve uma experiência em Cristo Jesus. Porque o Espírito de Deus pode me capacitar e pode te capacitar para isso. Por isso, o meu desejo e a minha oração é que nesta semana você seja amável com todas aquelas pessoas que você precisa se relacionar. Que cada uma delas perceba que você tem algo diferente. E a sua diferença está justamente no seu trato, nas suas palavras, naquilo que você faz e como você faz. Amabilidade é possível para todos aqueles que são salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Por isso, seja amável com quem está à sua volta. Seja amável com as pessoas nesta semana. Mostre a elas o fruto do Espírito da amabilidade na tua vida. E que Deus te abençoe.